Ficção científica nunca foi tão verídica, é crítico Um futuro cenário apocalíptico, em pouco tempo a evolução exorbitante Assustou o avanço ser tão ruim quanto o desodorante A terra será compactada em 1 Tera e até lá os planos sumirão junto com a tela Que será substituída por holograma, na era onde não é só garota que faz programa É no S10 insana, vigiado por um drone que trama com inteligência Um dia tomar o dono, dispositivo que diz negativo para seu dono Comportamento humano, o PC sabe meu nome como, vivo no transporno antes que isso vira ensina É o fim do universo, peço ao pai, me acompanhe Clique, vira pandemia, junto ao vírus sem vacina Em terra de tectônico, o terror é pra camanha Chego em seus lares, internet, celulares Sinal de Deus eu usar, wi-fi na estrelha Sabe o que não tá no Google, não existe Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um piu Chego em seus lares, internet, celulares Sinal de Deus eu usar, wi-fi na estrelha Sabe o que não tá no Google, não existe Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um piu Sem proteção, somente não evita o vírus dos programas Olha a nação, leva a informação Direto ao Obama, que invade uma space Onde é virtual a trama Transformar até quem sempre foi real em holograma Say hi to high-tech, invite your life To good relationships, Facebooks eludite Matrix te prende sem pílula em uma rede azul Se você abaixar a cabeça, vai baixar junto o Baidu O amor não está no ar, o nome disso é o Wi-Fi Vejo o mundo rumo ao abismo, hashtag só vai Sua casa só cai Se cai é conexão, se não cai seus arquivos caem na net sem permissão Nem falei da díblia, é só da ponta na espéria Onde você já vende a alma pro Google e pro Zuckerberg Nem os nerds morrem virgens, é virtual abuso A privacidade de quem nunca leu os termos de um existe Enxergo em seus lares, internet e celulares Sinal de Deus eu usar, wi-fi na estrelha Sabe o que não tá no Google, não existe Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um piu Enxergo em seus lares, internet e celulares Sinal de Deus eu usar, wi-fi na estrelha Sabe o que não tá no Google, não existe Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um piu Meu mundo de teletubbies eu não me tornei polo Todos são branca de neve perante a Apple O Cardo me beza em rede social Que pra ter identidades há essa impressão digital Rebob nessa fita, antigo a doceria O moderno é carro um culto, o antigo a doceria Não sei quem venceria, por isso qual é a evolução Até os seus problemas têm alta resolução São coisas tão compactas, o armazenamento Me conta quantos carros cabem no engarrafamento O que tu bebe e usa, a marca mais falada O que não é embalagem é pegação em balada Pesa empalada pela lança de um robô Conexão por toque que a internet derrubou Eu também sou refém, no fundo eu não sou contra Eu só não sei dizer se a humanidade tava pronta Chego em seus lares, internet e celulares Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja Sabe o que não tá no Google, não existe Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um piu Chego em seus lares, internet e celulares Sinal de Deus é usar Wi-Fi na igreja Sabe o que não tá no Google, não existe Mesmo via wireless, eu vejo a vida por um piu Google, mesmo tendo escravizado o meio mundo Continua sendo uma incrível ferramenta de pesquisa Eu disse que eles estavam monitorando minhas atividades